Jonatas Kep, o número 1 de Recife Hoje eu vou sentar pra você Tu sabe que a Patricinha gosta do perigo Então me bota de quatro, vem seu safado Tu nunca vai transar como um trono comigo Mas eu não posso te perder, o maluqueiro ama você Nós curtindo o perigo, tu não vai se arrepender E ela vai jogar na bunda, vai jogar na bunda E ela vai jogar na bunda, vai jogar na bunda Mas eu não posso te perder, o maluqueiro ama você Nós curtindo o perigo, tu não vai se arrepender E ela vai jogar na bunda, vai jogar na bunda E ela vai jogar na bunda, vai jogar na bunda Mas você copia, eu como a sua tia, Valícia no beat Uma ameaça foi depintada Engatando a quarta, mas esse foguete não tem ré No ditado popular, filhinho de peixe, peixe é Se acalma, bebê, e fuma esse sangue Trabalho na noite, eu não sou traficante DNA do perigo já tá no meu sangue Hoje eu vou sentar pra você Tu sabe que a Patricinha gosta do perigo Então me bota de quatro, vem seu safado Tu nunca vai transar como um trono comigo Mas eu não posso te perder, o maluqueiro ama você Nós curtindo o perigo, tu não vai se arrepender E ela vai jogar na bunda, vai jogar na bunda Mas eu não posso te perder, o maluqueiro ama você Nós curtindo o perigo, tu não vai se arrepender E ela vai jogar na bunda, vai jogar na bunda E ela vai jogar na bunda, vai jogar na bunda Quando você copia, eu como a sua tia, Valícia no beat Uma ameaça foi depintada O Itamaraty acompanha o caso de três brasileiros que estão presos na Tailândia Acusados de tráfico internacional de drogas É o dom, o pato do reino É o da da boladão Distribuição de chata no brilho Querem saber de mim, faz tempo que eu não apareço E não tá dormindo lá na casa de massagem Elas querem dar dar pra poder fazer homenagem Vai foder qual não no hotel em boa viagem Sei quem Sei quem Vai dá uma . Foi no baile do PT Que eu fiquei alucinada Perdi o juiz Fiz a mesma arreboada Vem aí pra nada Vem aí pra nada Por viti o do PC Laurensa vai dançar pelada Vem aí pra nada Vem aí pra nada Por viti a cacata Telaurensa vai dançar pelada Vem aí pra nada Vem aí pra nada Vem aí pra nada Pudir se pesca Laurensa vai dançar pelada Ai, caralho, que mina maluca Ai, caralho, que mina maluca Que que é cabunda, que que é cabunda Que que é cabunda, que que é cabunda, cabunda, cabunda Valícia no beat Uma ameaça foi detectada Ai, caralho, que mina maluca Ai, caralho, que mina maluca Distribuição de chota no beijo Querem saber de mim, faz tempo que eu não apareço E não tá dormindo lá na casa de massagem Elas querem dar dar pra poder fazer homenagem Vai fuder qual não no hotel em boa viagem Sei quem? Sei quem? Ai, caralho, que mina maluca Foi no palho do PC que eu fiquei alucinada Perdi o juiz, fiz o mesmo arreboado Vem aí pra nada, vem aí pra nada Eu se engano, tô com pc ou do pc uma ameaça detectada Ai caralho, que me dá maluco Ai caralho, que me dá maluco Jonatas Kepp o número 1 de Recife Bondi, 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 bondi do réu Bondi, bondi, bondi do réu Dentivadi, Dentivadi, Dentivadi Dentivadi é o bondi do réu Madrid Dentivadi, Dentivadi é o bondi do réu Madrid Só jogado, abusado O meu time é seleção Bondi do réu Madrid Foco no bagulho pra ser campeão Só jogado, abusado Só tem malandro e firmeza Bondi do réu Madrid Driblando sua defesa Quem segura esse ataque com o raio na direita Bezema metendo gol E o Vini malvadeza Dentivadi, Dentivadi, Dentivadi Dentivadi é o bondi do réu Madrid Dentivadi, Dentivadi Dentivadi, Dentivadi Dentivadi, Dentivadi Dentivadi, Dentivadi Dentivadi, Dentivadi Dentivadi é o bondi do réu Madrid Nada bola não, baby Dentivadi, Dentivadi Tivadi, Dentivadi Bondi, 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 Bondi Bondi do réu Madrid Bondi, 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 Bondi do réu Madrid Driblando sua defesa Driblando sua defesa Quem segura esse ataque com o raio na direita Bezema metendo gol E o Vini malvadeza Dentivadi, Dentivadi, Dentivadi Dentivadi, Dentivadi É o bondi do réu Madrid Dentivadi, Dentivadi Dentivadi, Dentivadi Dentivadi, Dentivadi Dentivadi, Dentivadi Dentivadi, Dentivadi Dentivadi é o bondi do réu Madrid Vem ser báfro, Léo Madrid Bonito, 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 Léo Madrid Bonito, 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 Léo Madrid Jonatas, cap, o número um de Recife Tá da bola, não, baby Papo do reino, malícia no beat Toda madrugada o bonde desce pra pista Os comédia inveja, as nifeta pira Célula do cu, hoje é meu dia de sorte Se a sogra chegar, eu vou sair de pdó É só imagem de madruga, essa é a melhor hora Só de madruginha, essa é a melhor hora Toc, 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 na onda é foda Barulho da cama, na parede da sombra Toc, 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 na onda é foda Barulho da cama, na parede da sombra Onde rezando na tua piroca, descendo e subindo Bate e ganando, eu tô sentindo E hoje eu vou te dar trabalho na piroca Tota, mas santa de uma Toc, 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 na onda é foda Barulho da cama, na parede da sombra Toc, 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 na onda é foda Barulho da cama, na parede da sombra Onde rezando na tua piroca, descendo e lesando Onde rezando na tua piroca Barulho da cama, na parede da sombra Toda madrugada o bonde dance pra pista Os comédia inveja, as nifeta pira Célula do cu, hoje é meu dia de sorte Se a sogra chegar, eu vou sair de hipnose Nós só invades de madruga, essa é a melhor hora Só de madruginha, essa é a melhor hora Toc, 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 na onda é foda Barulho da cama, na parede da sombra Toc, 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 na onda é foda Barulho da cama, na parede da sombra Onde rezando na tua piroca, descendo e subindo Batica na casa, e hoje a batida Trabalho na piroca, toca mais santa de uma Toc, 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 na onda é foda Barulho da cama, na parede da sombra Toc, 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 na onda é foda Barulho da cama, na parede da sombra Onde rezando na tua piroca, na tua piroca Desceu de riso, de riso, de riso, não na tua piroca Valícia no beat Aprenda a respeitar o homem Toque, 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 toque Na onda é foda Barulho da cama, na parede da sogra Jonatas, cap o número um de Recife Quando eu fiz a gente jogada na sintromia de ameão Tá na bola, não, baby Que de Valícia Senta essa parada Eu não via Minha vida é louca, eu sou na correria Mas tô fissurado na sua baquinha Brota, brota no barraco aqui na papelinha O seu pai tá tapado na sua arco, tia Quando eu fiz a gente jogada na sintromia de ameão Tá na hora na minha mente pensei puta que parei Mas que a maluca, malé, ela me gosta Voltava na minha postura me fazendo de maluco Ele cheia de sentimento, ele fica isso Comentei com a minha amiga que já tava em Brasília Novas pernas é um botão Tudo em Black, sou malvado Proto na base com o Itam Vapu, Vapu no Civic Don Damo Tudo em Black, sou malvado Proto na base com o Itam Vapu, Vapu no Civic Don Damo Vou também minha postura me fazendo de maluco Ele cheia de sentimento, ele fica isso Comentei com a minha amiga que já tava em Brasília Novas pernas é um botão Tudo em Black, sou malvado Proto na base com o Itam Vapu, Vapu no Civic Don Damo Tudo em Black, sou malvado Vapu, Vapu no Civic Don Proto na base com o Itam Vapu, Vapu no Civic Don Tudo em Black, sou malvado Vapu, Vapu no Civic Don Canal brega da galera é o melhor que tá tendo Entendeu? 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 Vapu, 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 Vapu no Civic Don Minha vida é louca, eu sou da correria Vai tô fissurado na sua baquinha Brota, brota no barraco aqui na faquelinha Hoje o pai tá tapado assim, barro no dia Só quando o vínculo eu tava se colocado Na cintura eu viajei no meu irmão e sozinho Na hora na minha mente eu pensei Puta que pariu, mas que é maluco Mano, ela é loucosa Voltava na minha postura Me fazendo de maluco Ele cheia de sentimento Comentei com a minha amiga Que já tava em Brasília E a nova espera tem um botão Tudo em Black, sou malvado Proto na base com o Itam Vapu, Vapu no Civic Don Damo Tudo em Black, sou malvado Proto na base com o Itam Vapu, Vapu no Civic Don Damo Voltava na minha postura Me fazendo de maluco Ele cheia de sentimento Comentei com a minha amiga Você também tem uma nova espera tem um botão Vai em Mano, vai em Flexo, malvado Vapu, Vapu no Civic Don Damo Tudo em cima do Sul Não tem um botão Entendeu ou não tem um botão Tudo em Flexo, malvado Vapu, Vapu no Civic Don Damo Jhonatas Kep, o número um de Recife Davia da Bola, não baby Sabe que eu sou cachorro, eu tô solto no mundão Não tem coleira que segure esse meu coração Que só pensa em gandaia, farra e condição Eu mando um pé que não feche com a loira do mundão Essa tá fome Que tu se apaixonou na sentada da bandida Acabei com a sua vida Mas agora é caô que eu te propondo hoje dia Pra não te apegar na minha Que ela joga a bunda pra tropar Naquele pique, naquela sequência Que ela senta, senta Em câmera lenta Que ela senta, senta Em câmera lenta Que ela senta, senta Em câmera lenta Joga a bunda pra tropar Naquele pique, naquela sequência Que ela senta, senta Em câmera lenta Ela senta, senta Em câmera lenta Sabe que eu sou cachorro outro solto no mundão Não tem coleira que segure esse meu coração Que só pensa em gandaia, farra e condição Eu mando um pé que não feche com a loira do mundão Essa tá fome Que tu se apaixonou na sentada da bandida Acabei com a sua vida Mas agora é caô que eu te propondo hoje dia Pra não te apegar na minha Que ela joga a bunda pra tropar Naquele pique, naquela sequência Que ela senta, senta Em câmera lenta Que ela senta, senta Em câmera lenta Que ela senta, senta Em câmera lenta Joga a bunda pra tropar Daquele pique, naquela sequência Que ela senta, senta Em câmera lenta Ela senta, senta Em câmera lenta Ela senta, senta Em câmera lenta Alícia no beat Uma ameaça foi detectada Depois que ela senta, senta Em câmera lenta Ela senta, senta Em câmera lenta Jonatas Kep, o número um de Recife O que é que eu sei? Muda, muda a posição E fica de costa Oi O 9S prepara Que hoje eu vou botar pressão Venha, bem aprovado Maloca criado no carecão Eu sempre fui vidalo Que não fecha o cu, alemão Hoje eu, hoje eu quero do pé Lada, deitada no meu colchão De lá de De lá de Muda, muda a posição E fica de costa pra mim Vai De lá de De lá de Muda, muda a posição E fica de costa pra mim De lá de 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 Muda, muda a posição E fica de costa pra mim Muda, muda a posição E fica de costa pra mim De lá de 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 Jonatas Kep, o número 1 de Recife Eu não sei o que fazer Penso em você todo dia Minha noite tá tão fria Me dói saber que você não é minha Minha, 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 minha Penso em tudo de noite e de dia Diz em comédia, diz logo adeus Ele não te toca como eu Vem no braço do teu verdadeiro amor Não se tais temor E pra cuidar de tu tem um, três, oito Não manda ele nem pagar de doido Sabe que somos loucos um pelo outro Pelo do meu amor Soube que ele te prendia Também te diminuía Na frente das suas amigas Fazer coisas que não podia O que você tem pensar Dá logo um pé na bunda desse otário Esse comédia vale Na localização que eu vou te sequestrar Esse comédia diz logo adeus Ele não te toca como eu Vem pros braços do teu verdadeiro amor Não se tais temor E pra cuidar de tu tem um, três, oito Não manda ele nem pagar de doido Sabe que somos loucos um pelo outro Um pelo outro O que você tem pensado? Dá logo um pé na bunda desse otário Esse comédia vale nada Dá tanta localização que eu vou te sequestrar Esse comédia diz logo adeus Ele não te toca como eu Vem pros braços do teu verdadeiro amor E pra cuidar de tu tem um, três, oito Não manda ele nem pagar de doido Sabe que somos loucos um pelo outro Um pelo outro E pra cuidar de tu doente Eu não vou me 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 De covered Eu não vou me